Tudo beleza com vocês? Eu sou o João e hoje eu tô trazendo um recado aqui pra vocês O episódio 5 da nossa série de Minecraft Não deu pra sair, pessoal, mas como vocês podem ver aqui é o quarto onde a gente reformou Eu gravei tudo Eu gravei tudo, pessoal, deixa eu bater só esse zumbi aqui que eu tô dentro de casa Pessoal, por algum motivo não deu pra eu postar o episódio porque tem que confirmar minha conta E eu apertei e o e-mail não chega Se algum de vocês subir aí qual faz pra coisar o e-mail porque não tá vindo o código de confirmação Aí o meu vídeo tem mais de 15 minutos Então, pessoal, se você subir aí, diga aí pra eu tentar fazer pra ver se eu consigo postar o episódio 5 Porque não deu por conta disso Mas eu vou tentar trazer nesse vídeo hoje Como é que a gente reformou a casa, né? Eu vou tentar cortar uma parte, mas deixa eu terminar até 15 minutos pra vocês verem A gente reformou a casa, só que não deu pra fazer Eu e minha prima Mas não deu pra postar por causa que não tava confirmando lá E tem que confirmar, o YouTube pede Então, quem subir aí, por favor, me diga Pra eu tentar, né? Aí, confirmar Ver se eu recebo o e-mail de confirmação Porque não tá chegando Eu botei o número de outro celular de minha mãe Meu pai, todos E não ia Não chega Então, quem subir aí, por favor, me diga Que eu vou tentar fazer Pra ver se eu consigo trazer Então, bora lá Eu vou trazer aí pra vocês Eu só vou mostrar qual a gente fez Depois eu vou tentar Trazer, né? O vídeo Cortar ele até 15 minutos Pra vocês verem Como foi que a gente construiu aqui Aí a gente Terminou o quarto Tocando Aqui é meu baú Pessoal, mas aí eu vou trazer o episódio Seis É, 15 minutos de duração Porque meus vídeos agora Tem que ser 15 minutos Por conta que eu não tô conseguindo Trazer O É, confirmação, né? Pra ter mais de 15 minutos Então, pessoal É, se vocês puderem ajudar Por favor Dê aí Sugestão De como eu posso fazer Pra É, confirmar, né? O código aí Que eu já tentei várias formas E não consegui Então, deixa aí Nesse comentário Se você sabe Porque ajuda muito Então, pessoal Vamos lá Vou só mostrar O carrinho de tanto Ele foi reformar a casa E eu tive que ir em busca de De corante Pra pintar as camas Eu vou tentar postar o vídeo Amanhã Pessoal, vou tentar só cortar uma parte do vídeo Pra vocês que estão aqui Pra vocês Pra vocês Poderem Coisar Mas o restante do vídeo Eu vou tentar trazer depois A continuação Ouviu Quando eu conseguir aí Confirmar o e-mail Aí eu trago pra vocês Por conta que Não estão conseguindo Confirmar Como eu já disse pra vocês Então, vou fazer o máximo possível Que eu receber logo Esse código do YouTube Pra Conseguir Confirmar a minha conta Então, foi isso, pessoal Eu só vim trazer mesmo Aqui o recado pra vocês E Se você já gostou Deixa seu like E eu vou tentar Coisar, né Tentar fazer vídeo Só com o que No duração Por enquanto foi isso Mas trazer muita coisa pra vocês Então Muito obrigado por assistir E Um beijo lá Pra vocês E tchau